Fala pessoal, aqui é o Jim com mais um vídeo pra vocês, dessa vez a gente tem a continuação da nossa saga do Bronze ao Challenger. A gente juntou aqui nove partidas pra fazer, vamos fazer as nove de uma vez hoje. Cara, será que eu chego num prata pelo menos? Vamos ver, no prata eu chego né, quero ver se eu chego num prata alto pelo menos né. É isso que a gente vai descobrir agora. Vamos lá, eu tô com 51.7 milhões de poder, tá ótimo, ainda não fiz meus stacks, tô guardando pra fazer junto com vocês e falar um pouquinho mais sobre os stacks. Mas vamos lá, vamos com 51 de poder. Vamos começar aqui e já quero deixar aqui pra vocês o pedido de, se vocês curtem esse tipo de conteúdo, deixa o like aqui nesse vídeo. Se vocês querem ver mais conteúdo como esse, conteúdo PVP, conteúdo informativo e até mesmo conteúdos mais longos né, eu acredito que esse vídeo hoje deve durar em torno de 30, 40 minutos. Se vocês querem um vídeo mais longo assim também, deixa aí nos comentários, deixem as sugestões e cara, se inscreve no canal, fechou? Isso daí ajuda demais, tô aí na busca pelos mil inscritos né, e vamos lá, vamos junto, vamos fazer isso junto, vamos atingir a meta. Então, vamos ver o que nos espera aqui, o que nos aguarda, e já tô também com 4 mil aqui pontos de honra, hoje vamos fazer mais uma peça do set. Vamos ver aqui, vamos ver aqui como estão os nossos inimigos, meu time em torno de 50 milhões, time deles com 15 milhões. Nossa, equilibradíssimo né, caramba, por essa eu não esperava, 50 milhões contra 15, aí é complicado, olha isso, eu matei o cara na skill passiva, um hit na skill passiva. Aí é complicado, o matchmaking desse jogo cara, não faz sentido, por que que ele não distribuiu o pessoal de 50 milhões né, se só tem essas pessoas, pelo menos coloca dois de um lado, um do outro, o mais forte ali do outro lado, sem condições. Mas é isso né, fazer o que, já tão acostumado né, com o desbalanceamento aqui. Olha isso né, um hit mata o inimigo, não dá nem pra ver que ele chegou. Mas acontece, opa, para de me bater cara, ligar o automático aqui, pra dar um buff. Olha, se eu deixar no automático aqui, ele até ataca o inibidor também. Bacana, só não é o melhor ataque de inibidor né, gosto de usar esse ataque single target aqui. Vem aqui pro cantinho, uso o ataque em área pra matar o cara aqui no canto, o cara que tá lá no fundo. Aqui já era, beleza, vamos pra próxima, porque espero que esteja mais difícil um pouco né. Esse matchmaking tá de sacanagem com a gente. Seguimos no bronze 4. E play. Mais uma partida, vamos dar uma olhada. Pessoal lá com em torno de 45 milhões, meu time com 50 milhões. É, também eu acho que essa daqui também não vai ser justa, vou ligar aqui o automático só pra bufar a galera. É, realmente ele não tira nada ó. 11k. É, essa daqui também não vai ser muito justa não. Estamos aí pra isso né. O importante é pegar Challenger. Uma hora ou outra a gente vai começar a cair com os inimigos fortes mesmo, como a gente já caiu em vídeos passados. Quem não viu, veja. Porque teve partida intensa já no passado aqui. E aí deram um surrender. Vamos que vamos. É praticamente a speedrun. Estamos fazendo uma speedrun de pvp. Atingimos o bronze 5. Ganhando de 3 em 3 Soldier Shards. Realmente matar mais, dá mais diferença. Tá me parecendo realmente isso. Espero pegar uma partida um pouquinho mais equilibrada aqui pra eu poder matar mais, ganhar mais daquele Shard. Já achou outra partida na sequência. Meu time com 45 milhões. Ou agora sim. Time deles com 55 milhões, mais poder que eu. Mais um de quase 50. E no nosso um de 49, um de 43. Agora a gente tá... Agora sim. Agora ficou interessante. Olha lá, já começou com essas palhaçadas de silence, de stun. Mata o Lycan primeiro e agora... Olha, reviveu de novo essa elfa, cara. Não vai matar meu parça, não. Cadê ele? Deixa eu curá-lo. Para de correr. Atacar em área aqui pra garantir. Pegamos o... O dragão, pelo menos. Não vou nem curar esse cara. Já vou matar direto o inimigo. Pra gente aproveitar o dragão. Todo mundo me batendo. Muito silence, muito stun. Boa, matamos geral. Só me curar, finalizar o... Portão. Vou começar a bater no inibidor. Vamos que vamos. Os caras já estão voltando aqui. Eles voltam direto em mim já dando silence, logo de cara. Na verdade, que eles nem sabem se é stun mesmo do MG, né? Deixa eu afastar um pouquinho. Os caras destruíram a torre. Eles foram muito ligeiros. Eu tô esquecendo desse detalhe, dessa estratégia. Primeiro dragão que vem, você aproveita pra destruir as torres. Porque você pode continuar batendo no inibidor dos caras. Sem precisar de um outro dragão, né? Sete segundos pro próximo dragão. Eles pegaram. Eu vou abandonar. Fala se eles... O cara continuou lá. Eu não sei se eles deram surrender ou se o meu parça quebrou o inibidor deles. Mas foi boa. Foi a melhorzinha essa, hein? Já matamos mais. Ganhamos mais que o dobro de shards da última. Cara, dá bastante diferença. Bastante diferença. Bora pra próxima. Mais uma partida. Meu time em torno de 50 milhões. Mais um time deles nos 60 milhões. Essa vai ser complicada de novo. Já vou aproveitar aqui pra bufar. Já pego esse outro. Um pick-off aqui, tranquilo. Boa. Um já foi. 30 segundos pro... E... Será que consigo matar esse aqui? Preciso me curar. Morto. E me curar mais. Essa renda aqui, ela vai morrer direto. Porque ela já perdeu aquele shield de... Quando você tá nos 20%. Eu acho que é o Golden Fin here, né? Que quando você tá com 20% de vida, você fica invulnerável. E aí, acho que a cada 2 minutos você tem essa skill de novo. E até eles se recuperarem dessa skill aí, vão morrer direto. É só descer. Ih! O cara reviveu. Cara, eu não revivi nenhuma vez até agora. Tenho a skill de uma montaria que te faz reviver. Não, não é uma montaria. É o set do Arcanjo. É o set do Arcanjo. Eu vou pegar o buff aqui de dano. E já tô... Pressentindo que eu vou precisar. Deixa eu afastar um pouquinho. O Místico tá morto. Vou pegar mais um buff. Vamos lá tentar quebrar esse portão deles logo. Ó, um nosso tafk parado lá na base. Tem um minuto ainda pro... Já vou vir aqui pegar o buff. Deixa a hora. Vamos quebrar o nosso portão lá. E o nosso cara tafk. Sem... Sem reagir. Reviveu. Volta pra 30% de vida. É o level 1 do set do Arcanjo, né? 30 segundos pro dragão. Vou quebrar esse daqui logo. Esse portão. Espero que ele não tenha conseguido quebrar sozinho ali esse portão. Peguei? Pegamos. Pegamos, pegamos. A briga. Tá bom. Fica aí, cara. Vamos de dragão. Fica lá batendo no portão. Ele quebrou o portão. Será que ele quebrou as torres já também? Eu não tenho certeza. Vou ter que ir lá ver. Morreu. Bebe. Vamos lá. Beijo. E aí 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 a fase que eu não falo para bater direto no vidro não E aí e aqui morre direto morreu direto E aí 30 segundos E aí 2 segundos pegamos agora só da GG Eu falo e eu repito o pessoal com 60 milhões de poder ainda não aguenta comigo porque número de poder não é nada tá pessoal o número do poder não significa nada a gente 3 contra 2 a gente tá com a menos e eles ainda não aguentam porque o número não significa nada o importante realmente é os itens é a build é os status que você tem aqui eu vou direto no inibidor mesmo não vou nem me preocupar com a torre agora 10 por cento só é tranquilo boa matei quanto aqui 15 15 tá ótimo quantos shards 6 shards e fui para prata 1 aí sim aí sim ó evolução chegando prata 1 já ótimo faltam mais 5 partidinhas tranquilas boa partidinha encontrada vamos lá time inimigo perto dos 50 milhões meu time acima dos 50 milhões lá tem um cara que RB3 e um cara que RB5 mas cara RB5 com 50 milhões acho que não vai ter condições não vai ter graça não tacar em área aqui para ver o que acontece aí os caras não aguentam não cara como que é o nome do RB5 chubby foi o primeiro a morrer deve ser out talvez de alguém RB5 é um servidor muito antigo para estar com 50 milhões ainda cara não sei se ele é só free to play deve ser uma out mesmo espero que o cara do meu time tenha pego porque eu já estou direto batendo no portão assim daí na hora que chegar alguém aqui no meu alcance aí eu ataco me rock coloca no automático só para bufar o amigo portão foi para o espaço portão foi para o espaço aqui sim vou atacar em área para para tentar derrubar um pouquinho das torres vamos atacar uma torre aqui atacando diretamente ela é muito mais fácil de quebrar e aí olha só olha só aí olha só olha só e aí eu É, essa daqui foi bem tranquila mesmo. Mesmo tendo o cara RB5, né? Não significou nada ali esse RB5 dele. Matamos 9 ainda. Vamos ver quantos shards a gente pegou. 7. A gente matou menos. Ó, a gente ganhou mais shards do que da outra vez. A gente tá no prata e não no bronze. A gente matou menos e morreu menos. Essa é a diferença. Ainda tô nessa luta aí pra descobrir como que faz pra ganhar mais shards de uma vez só. E a partida foi mais rápida, né? Além de eu morrer menos, a partida foi mais rápida. Aqui, pessoal do meu time com 50 milhões. Pessoal de lá com 45 na média, alguma coisa assim. 2RB5 aqui, ó. O Chubby tá do meu lado agora. E lá tem o outro, o Mazipan. Mais fraco que o Chubby ainda. Então é realmente só... Só atacar aqui em área. Levar todo mundo. Os caras não... O shield deles nem aguenta. Então realmente são altos. São pessoas que não estavam jogando tão ativas antes. Senão o shield já estaria maior mesmo. Até por questão das frutas ou... O próprio farm vai ficar. Dá muita diferença. Dez segundos. Dez segundos. Vou ficar aqui já pra pegar o dragão. O dragão. Ixi. Ele pegou. Me desesperei, guys. Me desesperei. Me desesperei. O que é isso? se não me engano tem um inimigo aqui, olha lá ele, achou que podia ficar escondidinho para quebrar o portão, muito inocente, muito inocente congelado, morte Ih, passou na armadilha, cara é só ficar paradinho aqui, a hora que alguém vai passar é só stunar e matar o cara querendo matar os caras do meu time, não vai fazer isso aqui também você, caótica, morreu, olha lá, 17% ficou invulnerável, acabou, foi só alguns segundos congelado, morto vou tentar bater direto numa torre, vamos ver se dá para fazer alguma coisa desse estilo não, tem que vir aqui assim, aqui acho que a torre não deveria me alcançar né, continua me alcançando partida tranquilinha também, matar esses caras aqui, só para ver se dá mais ponto é, até agora nenhum RB5 decente, vamos ver os próximos capítulos aí né, olha só essa, veio só 3 pontos, cara não faço ideia do qual que é a regra, é aleatório será, pessoal, se alguém souber como que é a regra para ganhar shards deixa aqui nos comentários para eu saber também e aproveita já para divulgar para a galera né, o pessoal acaba aprendendo também aqui novamente, eu sou o único RB3, pessoal lá na média de 45 milhões e no meu de 50 milhões 50 milhões então difícil para eles também, de novo os dois aqui batendo no meu portão não tem muito o que eles fazerem aceitar mesmo aqui enquanto um está invulnerável eu troco para o outro e vice-versa vamos ver se eu consigo matar um matei 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 triple kill que boa hein consegui escapar dos 3 sobreviver matei os 3 e ainda peguei o dragão e os buffs tá bom, foi uma boa jogada boa jogada e agora tá todo mundo sem o goldenfin here, é só matar mesmo o pessoal tá sem sem vulnerabilidade né, do não é o goldenfin here não é o goldenfin here não sei se é Archangel's Blessing ou Angels Blessing aqui eu não posso deixar acumular inimigos, senão eles vão matar mais ainda do meu time eu tenho que prestar atenção para sempre eles vão vindo de um em um ou eu vou matando de um em um, não interessa mas para não deixar eles acumularem tanto assim em cima dos meus companheiros na de equipe tá morto também, eu aceito a equipe toda morreu, tadinhos vamos pega os buffs aqui, dá para ir lá direto eu acho hein o cara derrubou a torre eu tô tomando muito, muito silence de uma vez só olha isso olha isso esqueci de curar mais faltou um pouquinho para eu curar e o cara já me curou já me reviveu ah, o time jogou muito hein me reviveram e ainda pegaram o dragão aí não tem como perder desse jeito fica fácil com um time desse cara cara, agora me fala a verdade em todo servidor tem um clã chamado latinos né todo servidor tem um clã chamado latinos não dá para fugir de um clã chamado latinos tem todos acabei de pegar um cafezinho aqui para ir tomando 15 barra 2 6 shards, tá bom deixa eu ver aqui o nome da skill que a gente falou é do é a do arcange mesmo aqui Archangel's Blessing 35% de chance de reviver com 40% da vida né, então eu tenho essa skill você pega com o set né, a armadura completa completa 5 peças de armadura do arcanjo você ganha essa skill de reviver você tem 30% de chance de reviver quando você morre e se você upar para mais 1 ainda a sua armadura vai para 35% de chance de reviver e com 40% de HP então é mais ainda e ainda ganha uma invulnerabilidade que dura 1 segundo é forte essa esse arcanjo aqui é forte viu essa skill não era aqui que eu queria aqui claro bora últimas duas últimas duas a partida encontrada tem um cara do server 75 meu deus o cara tem 45 milhões e RB4 deve ser só uma smurf, só uma alt mesmo os caras aqui tudo nos 40 milhões 1 com 25 meu time está bem mais forte assim em questão de número no poder então aqui acho que eu posso simplesmente matá-los já para livrar esse perigo aqui do meu portão ficar esperto com o dragão né, tem 20 segundos para ele nascer mas já dá para matar aqui essa elfa também congelada morta né morta né não, ela teleportou lá para dentro não, ela teleportou lá para dentro agora é só matar acabar com o jogo acabar com o jogo e aí com as etapas 7 barra 0 Mais 6 shards, não vai ser suficiente, que nem essa última vitória vai ser suficiente para pegar prata 4, mas vamos ver se pelo menos eu mantenho prata 3 aqui né, manter o 100% de in rate. Nosso time 50 milhões, time deles 50 milhões, olha só, pessoal RB4 tem uma Elfa 54 milhões, um Wizard 50 milhões e um BK 45, daqui o mais difícil de matar é o BK no 45 milhões, esse Wizard aqui vocês vão ver como que é, Wizard no PVP é complicado, o nome dele Renzo, vou selecionar ele para vocês verem, vou atacar todo mundo em área, ele reviveu, morreu um, morreu outro, agora falta só a Elfa, acabou. 5 segundos para o Dragão, isso aí, já volta para defender. Olha o Wizard, ele não consegue fazer nada cara, o Wizard é meio complicado no PVP, ele tem um teleporte, mas não adianta muito, porque a gente estuna né, então ele não teleporta assim, acaba que ele tem que prever se ele vai ser estunado ou não. E deram um surrender, essa foi a nossa última partida, ainda fiz 6 barra 0 no primeiro dragão. Tá uma boa média, foi bom, foi bom. Ótimas partidas, galera. Mantivemos, depois de 9 partidas ranqueadas, mantivemos nosso 100% de win rate. Muito bom, muito bom. E como de praxe, vamos fazer mais uma parte do set, de honra. Vamos lá. Quantas shards eu tenho aqui? 140, eu tô longe ainda de fazer, uma arma. Vamos comprar aqui os itens aqui, são 5 Divine Stones. Podemos ir lá, fundir mais um pedaço, deixa eu lembrar aqui qual que eu tenho, acho que eu tenho a bota né. Tá, honor reset, tenho a bota, vou fazer a luva agora. Porque a luva também dá da ataque. Ataque 860, Deadly Damage, muito bom. Luva feita. E depois dá pra avançar até pro mais um né, olha só que interessante. Ele aumenta o quê? Não aumenta nada estando no mais um, tá tudo 5.5. Ele aumenta realmente só os status base, de 860 de ataque pra 1290. É, aumenta 50% nos status base e tal. Tá razoável. Tá razoável. Mas, temos mais um item de honra. 51.8 milhões de poder. É isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, mais um progresso aí pra gente. Dessa vez, tomamos um susto aí, vendo o pessoal RB5 entrar na partida, mas não deu nem pro cheiro. Nosso RB3 tá muito mais forte, muito mais tonado que o pessoal. Galera, vou ficando por aqui. Não esquece de curtir o vídeo e compartilhar. se inscreve no canal. Um abraço. Valeu! Tchau. 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 Obrigado.